O dinossauro rei é o que você quer ser Vem pra cá fazer a sua jogada Rei dos dinossauros é o seu destino Vem pra cá fazer a sua jogada Com os cartões você vai controlar Gigantes jurásticos vai comandar BBBB é o time! Dinossauros pré-históricos não estão mais extintos Olhem bem a sua volta, estão lutando e perrando Bem atrás da sua porta O passado está presente, é só isso que eu sei Esses fósseis colossais, só um deles vai ser rei Rei dos dinossauros é o que você quer ser Vem pra cá fazer a sua jogada Rei dos dinossauros é o seu destino Vem pra cá fazer a sua jogada Dinossauro rei E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri